muito legal já tem bicicletária porque a laje aqui ó já é acima do nível da rua consegui mostrar mas é um salão aqui na sua sala de frente uma bancada de home office dela e a vista que eu tenho aqui é da mesma da sacada da suíte master essa é a grande sacada aqui do brava home resort estou te mostrando aqui outro detalhe legal aqui na sala de jantar ambiente da cozinha aqui com os elétrons aqui bastante área de armazenagem a área de serviço a sacadinha tem o seu valor especial imagina você acordar aqui hoje